Oi, oi, ô pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui junto com o Jean. Oi, gente! E hoje nós vamos fazer um desafio, que é o desafio, se cair ou morrer, tem que tirar um item. Não é item de Roblox, é tudo item, gente. A gente vai ficar com aquela bonequinha lá do Roblox, assim, que você, tipo, não tem nada, só uma roupinha que o Roblox bota, assim, tipo, pijama. É isso aí, gente. Então já deixa o seu like, bora lá, bora, né? Bora, bora. E a gente está nesse escape aqui, que eu nem sei do que é, do barco, alguma coisa relacionada ao rio. É, alguma coisa assim. Eu adoro, ele é muito maravilhoso, mas ele é bem grande. Então bora lá. Eita, como é que faz? Tá, é por aqui? Não. Acho que eu tenho que ativar o botão aqui, ó. Ah, é verdade. Corre, 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 corre. Tá, gente, vamos ver se a gente chega até o final desse vídeo aqui, inteiros, né? Com a nossa skin, né? Com a nossa skin normal. Se a gente chegar com a nossa skin normal, a gente venceu o desafio. É, mas acho que vai ser bem impossível. É, tipo, o ab não é tão difícil, né? Mas a gente geralmente morre. Ai, meu Deus, tem que dar. Nossa, eu sou muito lerda, eu nem tinha visto. Meu Deus, quase eu morri. Ai, vou passar logo. Ai, eu não. Eu quero garantir minha sobrevivência. Como assim, respawn? Meu Deus. Tô indo junto. Cuidado com essa alga, vai que ela mata. Ai, verdade, mata. Será? Gente, atualizou que não tinha isso. Continui a nadar, continui a nadar, continui a nadar. Ai, caramqueijo. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus, que medo. Eu tô vendo um polvo. Olha lá. Eu também tô vendo um polvo, meu Deus. Nossa. A balsa vai cair. Ai, creio. Gente, isso aqui é muito coisa de filme, né? Que as pessoas vão lá e pegam barquinho de madeira. Quase que eu caí. Tá, beleza. Ai, olha. O que é isso? Ah, são coxas. Eu pensei que era uma água vinda. Isso é um gigante polvo. Polvo gigante. Olha a mania de eu falar. Pirata ainda, pirata. Olha que chique, gente. Tá, vamos lá. A gente tá ganhando desafio até agora. Que bonitinho. Ele comeu pato. Não, quer dizer, não é bonito. Gente, não deixem seus patinhos no mar. Com seus patinhos de buraco. As pessoas dizem, é, Natasha tem um pato nos comentários. Ai, ai. O osso desse... Polvo tem osso? Polvo não tem osso. Eu acho que não mesmo. Não. Tá, gente. É, é com catarro que eles dizem. Tudo bom, eu acho que ele come slime. É o quê? Tá, gente, bora lá, então. Ok. Ah, e é agora que a gente vai ficar sem cabelo, sem peça. Eu vou ser a primeira vítima. Acertou. Passado. Tá, vai você agora. Acertou. Mentira. Gente, eu nunca jurei. Eu não vou no meio. Acertou. É? Mentira. Gente, eu não quero nem pensar se os outros é. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Ok, não quero ficar por aqui, gente. Nem eu. Essa parte é desagradável. Ok. Ok, vamos lá. Saímos. Vamos para onde? Tá, cuidado com os Nemo. Os Nemo, os Nemo, os Nemo. Meu Deus, eu não vi os Nemo. Não, eu gritando, olha os Nemo. E ele passando correndo. Ai, meu Deus. Eu não sei onde eles spawnam. Ai, vou passar logo. Tá, beleza. E agora? Apenas tá no bueiro? Ai, que legal. É que nós morre, né? Não. Gente, a gente tá conseguindo. A gente não morreu ainda. É? Que sorte. Eu não vou começar a falar, porque se eu falar, né? Vocês sabem. Ó, tem o papel higiênico aqui perdido. Ó, o papel higiênico é sempre bom. Nossa, eu jurei que eu ia morrer. Eu encostei ali na grade. Tá, beleza. Estamos indo. Ai, meu Deus. Estamos indo pelo esgoto, porque a porta tá fechada. Nada melhor do que entrar pelo esgoto, né, gente? Não é mesmo? Se a porta tá fechada, o que você faz? Vai procurar a chave? Chama alguém? Não, você entra no esgoto pra você entrar no lugar. 10 barra 10. É. Ok. Saiu do outro. A gente vai nos quatro. Vamos no farol. Eu não entendi. A gente entrou lá pra sair. Pois é, né? A gente deu tudo essa volta pra levar aqui. Vamos subir no farol. Vamos subir o farol. E descobrir o sete maris. Ah, a gente vai entrar no helicóptero. Pra que eu não sei? Eu caio na nuvem. Ai, eu tô meio cega. Nossa, eu juro que ia cair. Eu também, meu Deus. Quase que eu caí no mar. E agora? Vamos pra onde? Pra cá, gente. Nossa, eu tô sentindo que a gente vai conseguir vencer esse desafio. E o... E o... E o... E o... E o... Eu não acredito. Eu me desespero. Gente... Eu vou ficar careca. Peraí que eu vou dar reset. Gente... Me espera. Eu espero. Eu tô esperando. Não, eu vou ficar... Ai, meu Deus. Nada contra, né, gente? Mas eu preferia o meu cabelinho. Mas tudo bem. Olha, Natasha careca. Que bonitinho que eu tô. Ah, eu tô fofinha. Olha, gente. Olha, o papo é chique. Água realista. Não, é? O outro se achando ali porque ganhou um PC, gente. Deem atenção para o PC. O que é pra fazer? É só passar na água. Será? Ai, tem alga. Ah, tem um botão. Ah, tem que ativar. Beleza. Gente, tá. E agora? Pera. Aqui? Será que é? É aqui. Beleza, gente. Ué. Ué. Eu não sei onde é que a gente está chegando. Ah, tá. Ué, a gente vai voltar pro início. Eu entendi. Ok, vem. Cuidado. Eu sinto que eles estão me chegando em casa. Eu também tô sentindo. Ai, meu Deus. Ai, esses carros são rápidos. Meu Deus. Tá, eu vou na vida do meu lado. Não, gente. Não acredito. Ah, gente. O que você vai tirar teu? Eu vou tirar o meu cabelo também. Eu vou tirar o meu cabelo também. Não, eu já tirei meu cabelo. Eu vou tirar... Dá reset. Eu vou tirar um acessório. Eu vou tirar minha touca, gente. Eu vou ficar careca. Que mais careca que eu já tô. Nossa, olha eu. Não muda a música. Você é da disfarça ainda. Não vale. Porque você tem um monte de coisa na tua cabeça. Agora olha pra mim. Natasha careca. Panda. Gente do céu. Deixa o like nesse vídeo, gente. Eu tô achando que pela frente é mais fácil. Será? Eu acho que é. Calma. Tá, beleza. Aqui. Vamos. Ai, meu Deus. Até agora quem tá mais ganhando é o Jan, né? Porque não tirou muito item. Será que a gente já tá chegando em algum lugar? Não sei, meu Deus. Tá. Tá. Ah! Nossa, meu Deus. Parkureira. Não, é que eu jurei que era pra ir por ali. Meu Deus. Gente. Meu Deus do céu. Ai, estamos chegando no final. Imagina, eu morro aqui. Oh, terminou. Ai, olha só. Aqui tem mais mapas. O que que é isso, ó? Aqueles negócios de voar, né? O que que é isso? E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei aqui, ó. Sem meu cabelo, sem minha touca. Mas ainda tô de roupa e tô de máscara, gente. Não tira minha máscara. Não me tirem sua máscara. Não tirem sua máscara agora. E hoje eu fico só sem cabelo. Mas aí tem ali o chapéu dele pra dar uma disfarçada, sabe? Enfim, gente. Já deixa o like. Me siga no meu Instagram, arroba, não se esquece quando é oficial. O canal do dia vai estar na descrição. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.